Opa! Tá estudando o pré-EA? Então vamos ver a correção da prova 2020.1. A primeira prova que aconteceu em 2019 agora, né? Então bora lá aprender. Vamos que vamos. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos ver o gabarito dessa prova. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você aprender. E nós estamos começando uma série que nós vamos fazer que são as correções das provas da EA aqui no nosso canal no YouTube. Vai ser sensacional. Começando por essa prova, aí vamos dividir em quatro partes e você vai nos acompanhar aqui. Essa é a primeira parte. Vamos lá? Primeira questão. Olha o que diz a primeira questão. Você vê que eu peguei direto da prova. Se eu não me engano é o caderno 12 esse aqui. Tá bom? Mas aí você dá uma olhada. A escala... Tá com a numeração? Tá até com a resposta. As casas de uma rua foram numeradas em ordem crescente. Galera, estou te ensinando algo aqui que é muito poderoso, que nós ensinamos para os nossos alunos, que é o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso que só de ler o problema você já resolve. Então vamos lá? As casas de uma rua foram numeradas em ordem crescente, segundo as regras. Os números formam uma PA de razão 5. Opa! Já sabe que o problema é de PA. Por isso que é método dos 50. Só de você ler você já resolve 50% da questão, tá? Tá aí. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Cujo primeiro termo é 1. O primeiro termo é 1. As casas à direita são ímpares e as à esquerda são o quê? Pares. Assim, se Tiago mora na terceira casa do lado esquerdo, o número da casa dele é... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer, galera? Tranquilidade total. Olha para cá, ó. Zero trauma. Vai fazer um traço aqui da rua e o outro. E vai definir quem é direita e quem é esquerda. Eu vou definir quem aqui é direita e quem é esquerda. Júri bola? Vou definir isso. E aí ele fala que as casas à direita são ímpares. Então, a 1 é aqui. Correto? E foca no que ele quer. A casa do Tiago é a terceira casa do lado esquerdo. Então, vai ter uma do lado esquerdo, duas, e vai vir a casa do Tiago. E aí eu começo a diversão, que é encontrar o quê? As casas, ó. A primeira casa aqui, ó. Para cá é mais 5. Então, aqui vai valer 6. Por quê? As casas da direita são do número ímpar e a da esquerda são do número par. Então, a outra é lá em cima. Aí eu vou vir para cá, ó. Olha que lindo. Mais 5. 6 mais 5 dá 11. Vou vir para cá, ó. Mais 5. Isso daí vai dar quanto? 16. Vou vir aqui para baixo. Mais 5 vai dar 21. Para cá, mais 5 vai dar 26. Acabou. Tá aí. 26. Qual é o meu gabarito? Letra A. Já estava até marcado, né? Quando a prova. 26, letra A. Choro e bola? Promete que não vai esquecer isso. Na humildade, você mata. Se você tivesse reparado que você teria uma PA aqui, galera, de razão 10, porque se tu divide em duas partes, a razão é 10, você chegaria mais rápido. Chegaria. Mas aqui é uma solução totalmente viável no dia da prova. Tá bom? Beleza? Show! Vamos para a próxima. Usando sempre o método dos 50. Se liga. Vem comigo. No último bimestre, André e Marcelo tiveram a mesma média aritmética em matemática. Para compor essa média, foram feitas três avaliações. As notas de André foram 6,8, 7,9 e 9,5. Duas das notas de Marcelo foram 8,49. A outra nota de Marcelo foi, o que você vai fazer? Vai achar a média do primeiro André, né? Que ele deu a média do André. Depois vai achar a média do Marcelo e vai igualar, né? Então, vamos lá. Marcelo. Marcelo está faltando uma letra que eu quero. A média do Marcelo vai ser 8,4 mais 9 mais X divididos por 3. Por quê? Você soma e divide pela quantidade. No caso, são 3. Isso vai ser igual ao quê, galera? No outro, 6,8 mais 7,9 mais 9,5 também dividido por 3. Não é isso que tu faz na média? Agora, por favor, pelo amor de Deus, ô tararo, por conta. Você quer ser sargento? Não pode. Ainda mais na prova de A, que o tempo é um dos teus maiores inimigos. Então, 3 embaixo, 3 embaixo, já corta. Você pode multiplicar a cruzada e achar? Pode. Só que vai tomar muito tempo. Então, tu já corta. Tá legal? É para ganhar tempo. Aí, vai ficar 9 mais 8,4. Isso dá 17,4 mais X igual. Aí, tem que fazer essa conta aqui. 9,5, vírgula embaixo de vírgula, só para você lembrar, tá? É 9 mais C, 8 mais 9, 17, 22, né? Aqui dá 11, né? Mais 7, 18, mais 6, 24. 24,2. Show de bola? 17,4 está somando, vai para lá, dividindo. Então, 24,2 menos 17,4 é a minha resposta. Isso daí vai dar 6,8. Muito bom. Tá aí, ó. Qual é o meu gabarito? Letra D. Muito bom. Viu? Tem que pintar com sangue, matemática ali no sangue, 3 minutos para cada questão, para partir embora e ser feliz. Show de bola? Então, bora lá. Vamos para a próxima. Ó, vem comigo. Dos 16 músicos de uma banda, 12 serão escolhidos para fazer uma comissão. Opa! Falou comissão, o problema é de combinação nesse caso, para escolher, né? Se dois dos músicos não podem ficar de fora dessa comissão, o número de comissões diferentes podem ser formadas. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer, Renato? Vem comigo, ó. Olha pra cá. Tem uma grande pegadinha aí. Você tem um total de quantos músicos? Você para aqui para você entender. Você tem um total de 16 músicos. Sendo que a comissão tem que ter 12. Correto? Sendo que dois dos músicos não podem ficar de fora dessa comissão. Então, olha só. Quando ele fala que os dois já estão na comissão, o que você faz malandramente? Pega o besouro. Diminui dois do total e diminui dois da comissão. Ou seja, você vai ter um total de 14 músicos para escolher 10. Porque dois você já escolheu. Entendeu? Por isso que eu excluo. Eu tenho que excluir do total e da comissão. Por quê? Dois eu já escolhi. Então, eu excluo do total e da comissão. Ponto. Então, você vai ter que resolver, na real, uma combinação de 14 para 10. É isso. Show? Caramba, não entendi. Olha pra cá. Você tem um total de 16 músicos e um total de 12 vagas na comissão. Só que... Então, porém, tem dois deles que não podem ficar de fora. Eles têm que participar. Então, eles não vão brigar por vaga. E a vaga deles já está certa. Então, se tinham 12 vagas, passaram a ser 10. E se tinham 16 brigando, passaram a brigar 14. Aí, fica uma combinação de 14 para 10. E aí, galera, existe uma fórmula para você fazer. Mas no método MPP, nós ensinamos o macete que é muito bom. Eu deixei aqui embaixo o link de uma aula de combinação e exercícios onde eu ensino esse macete no passo a passo. Então, assista. Tá bom? Aqui no canal mesmo. Nosso curso da E.A. tem isso. Mas, se você vem comigo, depois eu te falo sobre o curso da E.A. Vem comigo até o final. Quem vier até o final vai saber. Agora, olha só. Se liga, eu não vou parar. O macete é assim. Você faz na tua mão. Você vai olhar aqui. 14. Combinação de 14 para 10. Você vai repetir. 14. Abre 10. Cara, é muito... Quase acabam os dedos da sua mão. Não é verdade? Então, o que você vai fazer malandramente? Quando for muito grande, dá uma olhada na diferença entre os números. 14 menos 10 dá 4. Então, é melhor você abrir 4 ou abrir 10? Melhor abrir 4. Por isso que nós não ensinamos esse macete falando, ó, 14, olha quanto o número. Aí vai, porque quando for grande, tu vai sofrer. E eu não quero que você sofra, sinceramente. Eu quero que você seja feliz e realize o seu objetivo de ir lá para a escola de sargentos. Tudo bem? Então, vamos lá. 14, abre 4. Qualquer dia eu vou fazer um bate-papo com o Marcão, dele contando a experiência dele de quando ele foi sargento da aeronáutica na escola. O Marcão foi. Não sei se você sabe, mas ele foi. Tá? Eu que nunca quis ser militar. Eu sempre... Desde sempre, assim, meus 17 anos, eu decidi que ia ser professor e estou aí com vocês. Vamos lá. 14, abre 4. Como é que vai ficar? 14. O que é o 14, abre 4? Você vai pegar o número que está aqui e vai pegando os que estão antes dele. Tá? 14, ó. 14, 13, 12, 11. Beleza? Então, bora. Como é que vai ficar lá em cima, ó? 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Vai ficar assim. 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Show de bola? Dividido por 4 fatorial. Ué, por que 4 fatorial? Por quê? Vamos lá. 14, abre 4. Macete. Começa no 14 e vem descendo. 14, 13, 12, 11. E embaixo, como em cima tem 4, embaixo fica 4 fatorial. Galera, deixa eu ver se está legal. 4 fatorial é 4, vezes 2, vezes 1. Não? 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 4 fatorial. E agora, a gente vai cortar, ó. Vem comigo. 4 dividido por 12 dá 3. Eu vou repetir aqui para ficar bonitinho, tá? 14, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 11. Sobre 3, vezes 2. Show? Agora, eu vou cortar o 3 com 3 e o 14 com 2, que dá 7. E aí, a minha resposta vai ficar, tá legal? Estou vendo aqui se está cortando para um 7, vezes 3, vezes 13, vezes 11, que dá 1.000 e 1. Muito bom. Então, coloco no gabarito, letra A, barco V da vitória aí, para você arrebentar. Show? Pegou esse macete? Ah, Renato, se fosse combinação de, sei lá, de 6 para 3. Simples, ó. Combinação de 6 para 3. 6, abre 3. 6, 5, 4. Acabou. Tem 3 em cima, 3 fatorial em baixo. Acabou. Vai embora. Só resolver. Assiste essa aula que eu botei, está aqui na descrição. Você vai ver que vai evoluir absurdamente. Então, bora lá. 5, 2. Questãozinha de números complexos. Vamos lá? Sejam, Rho 1, Rho 2, né? Vamos falar P1, P2, né? Melhor? Vou fazer a minha divisória. Respectivamente, os módulos dos números complexos. Z1 e Z2. Assim é correto afirmar aqui. Aí você, ah, meu Deus. Galera, o módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mas a imaginária ao quadrado. Não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. A XZ1, o módulo dele, vai ficar a raiz quadrada. Parte real é quem está só com o número. 2 ao quadrado. Mais parte, mais imaginária. É quem está com a letrinha. Tá legal? Então, isso daqui vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4. Menos 5 ao quadrado, dá 25. Tudo bem? Então, isso fica a raiz quadrada de 29. Show? Isso daqui é o... Eu vou falar P1, né? É outra letra grega e tal, mas vou falar aqui o 1. Z2. Qual é a parte real? 3 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 4 ao quadrado. Então, isso vai ficar a raiz de 9 mais 16, né? 9 mais 16 dá a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Calma, não precisa. Por quê? Você tem que comparar se é maior ou menor. Cara, o P1 é maior do que o P2, né? Reparou? Por quê? Pô, uma é a raiz de 29, a outra é a raiz de 25. Então, qual é a opção correta aqui? A letra B, que diz que P2 é menor que P1. Com certeza, P2 é menor que P1, né? Vamos dizer assim. Show? Então, gabarito, letra B de bola, não erra. Show de bola? Então, bora lá. Próxima. Ai, meu Deus. Vamos lá. C, 2x mais 3, 5, e 3x menos 5. São as três medidas em centímetros do lado de um triângulo. Um valor que não é possível para x, é? Aí você, ai, meu Deus. Cara, isso daqui é o conceitão lá, basicão lá, do início de triângulos. Condição de existência de um triângulo. Vamos recordar aqui? Porque, de repente, o aluninho esqueceu. Tá? Então, vamos lá. Condição de existência. Vem comigo. Qual é a condição de existência de um triângulo, galera? Você tem aqui o triângulo. Deixa eu botar aqui A. B e C. A condição de existência de qualquer triângulo é que qualquer lado seja menor que a soma dos outros dois. Por exemplo, o lado A aqui, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, do B e do C. Isso vale para todos, tá? O B aqui tem que ser menor que a soma de A com C. E o C aqui tem que ser menor que a soma de A com B. Essa é a condição de existência de um triângulo. Show? Essa questão, por que eu falo que você tem que usar isso? Porque você tem os lados e você está trabalhando com a condição de existência. Você quer saber qual o valor possível para esse X, tá bom? Então, vamos lá. Vem comigo aqui para você não apegar. Os lados são esses. Eu vou pegar primeiro o 2X mais 3. Ou seja, o 2X mais 3 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Que 5 mais 3X menos 5. Acabou. É isso. Pô, Renato, mas eu vou ter que fazer com todos? Vai, vai fazer com todos. Tudo bem? 2X mais 3 tem que ser menor. Então, vamos lá. É a 2X de um A. O que tem X de um A? 2X menos 3X. Menor que? Aqui, ó. 5 menos 5 vai embora. 3 vem para cá. Fica menos 3. Ok? 2X menos 3X dá. Menos X menor que menos 3. Agora, a gente multiplica por menos 1. E aí, fica como? X maior que 3. Show? Ó, fica X maior que 3. É uma condição de existência. Só que eu vou ter que fazer todas, né? Agora, eu vou pegar o 5. O 5, galera, vem comigo. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Que 2X mais 3. Mais 3X menos 5. Ele tem que ser maior. Vou deixar aqui só a tela para a gente ter espaço. Eu vou precisar. Deixa eu sair. Beleza. Show de bola? Aí, vamos lá. Vai ficar 5 menor que... 2X mais 3X dá 5X. 3 menos 5 dá menos 2. E aí, o que tem X de um lado e o que não tem do outro. Menos 5X. Menor que menos 2. Com menos 5. Aí, fica menos 5X. Menor que menos 7. Deixa eu dar um espacinho aqui. Para uma nova divisória. Olha. Espacinho a gente faz. Menos 5X menor que menos 7. E aí, galera, o que eu faço aqui? Eu tenho que multiplicar... Deixa eu tirar isso daqui. Eu tenho que multiplicar esses dois lados aqui, galera, por menos 1. Não vai precisar mais não. Então, eu vou multiplicar esses dois lados por menos 1. Aí, fica 5X maior que 7. Por quê? Quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal da desigualdade. Daí, X é maior que 7 quintos. Show? Perfeito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o último lado. Ou seja, 3X menos 5 tem que ser menor que a soma dos outros dois. 2X mais 3, mais 5. Show? Então, vem para cá. X, 3X menos 2X. Menor que 5 mais 3, 8. Mais 5. Ou seja, X é menor do que 13. X é menor que 13. Ou seja, o X tem que ser ao mesmo tempo. Maior do que 3, tá legal? O X tem que ser ao mesmo tempo. Vou até voltar aqui, tá? O valor de X, galera, ele tem que ser ao mesmo tempo. Maior do que 3. Maior que 7 quintos e menor que 13. Só que tem três valores, aí fica complicado, né? Mas se você ver aqui, 7 quintos, isso aí vai dar 1,4. Ou seja, X maior que 1,4, X maior que 3. Quem vai obedecer? Vai obedecer o X maior que 3. Ou seja, o X tem que ser maior que 3, tá? O X vai ter que ser maior que 13 e menor que 13. Ou seja, o X vai ter que estar entre 3 e 13. Tudo bem? O X tem que estar entre 3 e 13. 3 menor que X, menor que 13. Está aí para você. Tudo bem? O X tem que estar entre 3 e 13. Desses daqui, qual é o único que não está entre 3 e 13? Só a letra A, Marco V da Vitória. Show? Só a letra A que não está entre 3 e 13. Maravilha? Tranquilo aí, zero trauma. Beleza, então. Então, bora para a próxima. Pega esse, foi mais chatinho, que era esse conceito, né? Então, bora lá. Seja um triângulo equilátero de apótema 2 raiz de 3. O lado desse triângulo médio, ai meu Deus, vamos lá. O triângulo equilátero, galera, é aquele que tem todos os seus lados e ângulos iguais, né? Então, está aqui um esboço. O apótema vai do centro dele até aqui embaixo, tá? Você tem duas situações para essa questão. Primeiro, você sabe que o apótema é o lado raiz de 3 sobre 6. O apótema do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 6. Aí, tu já mata direto, ele que é o lado. Ou então, você sabe isso aqui, ó. O apótema, ele pega na altura. E esse segmento aqui, o apótema, na real, ele é a terça parte da altura. A altura, tu tem que saber que é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. A terça parte disso é só dividir por 3. Aí, fica L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 terço. Que fica L raiz de 3 sobre 6. Ou seja, te mostrei como chegar aí na fórmula Z do apótema. Mas, tu já sabe a fórmula, cara. Vai embora. Aí, é só igualar. A questão fica bem tranquila. Por quê? O apótema, a questão falou que é 2 raiz de 3. Só que o apótema, ele é L raiz de 3 sobre 6. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 6 igual a 2 raiz de 3. Meus amores, tem raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Pode cancelar, tá bom? Até antes, tá igual. Coloco 1 embaixo, tá legal? E multiplico a cruzada. L vezes 1 é L. 6 vezes 2 dá 12. Tá aí. Quanto vale o lado dessa bagaça? O lado vale 12. Marco o V da vitória. Meu Deus, Gerardo, eu não entendi isso aqui. Tá? Você poderia fazer assim. Olha pra cá. L raiz de 3 sobre 6 igual a 2 raiz de 3. Ah, eu preferi devagar. Então, vá. Boto 1 embaixo. Multiplico a cruzada. L raiz de 3 vezes 1 é L raiz de 3. 6 vezes 2 dá 12 raiz de 3. E aí, o raiz de 3 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. Mas tu sabe ali, já mata. Como fala o Marcão, o mal de corteson, né? Corta aqui. Qual o valor do L? 12. Também não é ruim. Mas o outro é mais rápido. Show de bola? Tranquilo aí? Beleza? E se você quer ficar fera pra ver isso, alcançar resultados como o nosso aluno Luca Leone alcançou, vamos ver o que ele alcançou, eu vou te falar o que você tem que fazer. Quero agradecer primeiramente, Deus, por ter colocado os senhores na minha vida. Os professores Renato e Marcão são abençoados com um talento incrível. Há uns 3 meses, eu estava completamente decepcionado com o meu rendimento. Eu vou deixar só a tela pra vocês verem tudo, tá bom? Foi. Eu estava decepcionado com o meu rendimento em matemática na PM São Paulo. Soldado. De 10 exercícios que eu fazia, eu acertava somente 3. Eu estava me sentindo a pior coisa do mundo. Eu sei que você também já se sentiu isso, né, cara? Mas não é, não precisa disso. É só ter, você segue o método e chega lá. Até que eu conheci o método MPP e não deixei mais inimigos agir. Isso aí, pra cima deles. No último concurso da PM São Paulo, acertei 14 de 15 questões. E estou muito feliz pelo meu desempenho que foi concebido pelos senhores. Nesse momento, eu só queria dar um abraço nos dois e agradecer. Receba o seu abraço, louca. Receba o mesmo do seu abraço, um prazer. E sinta-se abraçado por nós também. Verdadeiramente por me ajudarem. Agora estou me preparando para a SPSEX. E minha aprovação será questão de meses. Tenho 10 meses para a próxima prova. Não tenho dúvida que com o método MPP, eu vou conseguir sair do rapaz com o ensino médio defasado para um rapaz com nível muito alto e exato. Entre os 10 primeiros colocados na SPSEX 2020. Fiquem ligados e acreditem no trabalho deles. Faz milagres. Não, não... Ah, meu Deus. Eu vou encher de lágrima. Eu não vejo isso porque é de verdade, cara. A gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente faz tanto para trazer sempre o melhor para vocês. E é isso, cara. Acredita no teu sonho e vá atrás. Você só depende de você para isso. Sério, velho. Eu vou encher de lágrima. Você só depende de você para isso. E eu tenho fé que você vai estar entre os 10 primeiros colocados e daqui a pouco nós vamos estar lendo o teu depoimento, Luca. O teu depoimento. Você vê essa transformação, cara. Não tem preço. Eu quero que o próximo seja você. Segue aqui. Primeiro passo, tá? Fica no canal. Inscrito. Compartilha. Vamos levar o método MPP para o maior número de pessoas possível, tá? O maior número de pessoas possível. Porque o método serve para todos. Pode ver aí, Luca. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu precisar da questão. Vou começar a chorar aqui. meu Instagram, para receber mais conteúdo. Meu Instagram, meu Facebook. Do Marcão também está aí, tá bom? E uma mensagem. E se você chegou até aqui, você está de parabéns, tá? Faz uma coisa. Se você quer estudar com a gente para a EAR, faz isso aqui, ó. Manda uma mensagem para esse número. 97029-9443 com a mensagem. Eu quero a EAR. Que aí o Júnior já vai saber, já vai te botar na lista. Quando a gente lançar o curso, você, pum, vai ter acesso. Choribola? E lembra dessa frase aqui, galera. Lembra dessa frase aqui. Fica ligado, hein? Essa foi a parte 1. Sábado que vem tem a parte 2. Tá bom? A gente vai colocando todas as provas. Fica ligado. Porque não vai ter vídeo pra caceta aí, correção das últimas provas. Tá bom? Vamos lá. O sucesso é uma jornada, não um destino. É a jornada, cara. Tu está indo na jornada. A ação é geralmente mais importante que o resultado. Nem todo mundo pode ser o número 1. Então, o sucesso, galera, entenda, não é um destino. Você não tem que estar, ah, meu destino é chegar lá naquele sucesso. Não. É a jornada. Acompanhe a jornada pra chegar naquele destino. Tá? E sempre, sempre, lembra que a ação é mais importante que o resultado. Cara, você tenta botar em prática. O resultado vem. O Luca está aí, a prova disso. Sabe por que deu certo? Porque ele seguiu o método, acreditou e também, o principal, se esforçou. Porque não adianta nada você achar um método maravilhoso e achar que só um método sozinho, sem você fazer nenhum esforço, vai acontecer. Lembra? A ação é geralmente mais importante que o resultado. Você tem que fazer a ação. Você tem que ser frequente antes de ser excelente. Tem que ir pro campo de batalha. Não tem jeito. E matemática mais do que nunca. Galera, muito obrigado aí. Sabadão. Todo sábado, 3 horas, aula da E.A. Semana que vem a parte 2, pra gente arrebentar. Show de bola. Um beijo. Tô ficando por aqui. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.